Deixa eu ver o que vocês digitaram... Ah é, Mulambo, é isso mesmo. Deixa eu ver... Valeu, Thiagão, você entrega um conteúdo muito foda, a gente está aí na sua mentoria, valeu demais, Thiago Finch está desaparecido, sumiu? Mulambo, é isso mesmo. Pegou tudo do Expert Secrets, criação de tribos, de personalidade, sim, ele mandou, foi o cara que mais conseguiu usar bem o Expert Secrets, foi o Thiago Finch, de todos que eu já vi até hoje. Não ande igual Mulambo, o Pablo Marçal também faz muito isso com a comunidade dele, faz, faz isso muito bem também. Não é porque eu trabalho em casa, que eu trabalho igual Mulambo, ficou clássica essa, né? Vai ficar salvo, vem Câncer de Carvalho também, Câncer de Carvalho também. Está vendo que são pessoas sempre muito polarizadas? Não são pessoas que ficam em cima do muro? Ou elas vêm pra cá ou pra cá, mas elas ficam ali. E aí sempre essas pessoas que se destacam, elas vão ter os adoradores e os haters. E vai ter uma coisa que a gente vai falar sobre isso aqui, tem um capítulo que chama Polaridade, inclusive, tá? Que quando você se polariza ali, coloca o seu pé em um dos lados e fala, eu estou aqui, né? Vai ter hater. Só que quando você faz isso, os que te amam vão amar dez vezes mais, por você ser daquele jeito, né? O Ícaro de Carvalho é muito polêmico, ele faz isso muito bem, de forma brilhante. Entende? Eu adoro o conteúdo dele. Imagina a facilidade que seria aprender matemática com o Fernando. Uai, eu gostava de ensinar. Eu achava bom. Eu com números, nossa senhora, eu era feliz. Vamos lá, galera. Deixa eu ver quanto tempo já foi de live aqui. Meu Deus, uma hora, hein? Vocês estão aguentando firme, 100 pessoas aqui firmes comigo. Parabéns. Vamos lá, galera. Nossa, eu nem falei nada, né? Segredo número 13. Vender é a única coisa que importa. Então, ele bate muito na tecla das empresas que começam com muita firulinha. Tem um amigo meu que fala muita groselinha. Eu acho que muita groselinha. Vender é a única coisa que importa. Galera, quando você começa uma empresa, você fica pensando, nossa, qual que vai ser o meu branding? Como que vai ser o meu slogan? Qual logo que eu vou usar? Hum, meu site não tá perfeito. Meu posicionamento, como que vai ser? É o manual de branding. As cores combinam ou não? O cara fica perdendo um tempo danado. Nossa, minha equipe não tá perfeita e tal. Cara, primeiro dia, vende. Vende. Vende o seu produto ainda ok. Vai ter uma taxa de reembolso. Não vai estar do jeito que você espera e tal. Mas vende. Começa a vender. Grana entrando, você começa a fazer coisas ainda melhores. Mas você já começa vendendo. Logo de cara. Valida a sua ideia. Faz testes. Teste deu bom, você sabe o rumo de ir. Teste deu ruim, você sabe o rumo de não ir. Você vai pra outros caminhos. Entende? Testa. Vende desde o primeiro dia. É a única coisa que interessa. Frase do amigo dele. Michael Masterson. Esse eu não conheço. Não sei se ele é famoso ou não. A única coisa que importa se você quer começar do zero e ir para milhões de dólares são as vendas. Vendas são a única coisa que importa. Ele repete. Baixa na tega. Ponto final. Aí, ó. Muita gente no começo quer um website perfeito. Quer um escritório todo planejado, bonitão. Com mesa de ping-pong. Com puffs. Quer fazer o plano ideal de marketing. Quer fazer a marca. O portfólio da marca lá. Como que chama? Tipo assim, do branding mesmo. As cores que combinam. Qual tipografia. Manual de marca, né? Acho que é isso. O design, a logo. Gente, o foco é a venda. Essas coisas são aprimoramentos que podem vir para gerar mais vendas. Ponto final. Vendeu? Continua melhorando para vender mais. Esquece. Todo mundo tem que ter a consciência de que o intuito é vender. E aí, ó. Comece a vender e ver o que funciona e o que não funciona. Qual caminho você tem que trilhar. Otimizações vêm depois. Aí você melhora para vender mais. Porque o intuito é vender. Tá? Aí o Russell recomenda. Inclusive, já conectado com aquele capítulo lá. Que eu acho que era o 2 ou o 3. Que é o da mação. O que que interessa lá? O webinário semanal. O Russell fala. Um dia por semana, foca 100% em venda. Todo mundo. Galera. Equipe. Imagina. Reunião, 9 da manhã. Todo mundo. Pessoal. Hoje é o dia da venda. Fulano vai ficar no suporte. Ciclano vai estar respondendo comentários. E assim vai. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. O que que vocês estão... Para de falar fofoca aí. Que eu parei aqui para eu ler. Eu adoro. Foi o caos do Marício. Ó. Me perdi, cara. O meu namorado fala que eu sou muito Maria Fifi. Mas eu gosto do fofoquinha. Para com fofoca aí. Ok, ok. O que que eu estava contando, gente? Eu me perdi. Juntou a equipe. Fala, pessoal. Hoje a gente vai vender. Ponto final. Fulano. Você vai ficar responsável pelo suporte para vender. Ciclano. Instagram. Vamos postar stories para venda. Um dia na semana é para venda. É para dar picos. Tá? E aí ele fala. Uma das coisas que você tem que deixar muito claras para todo mundo que entra na nossa empresa. O seu primeiro intuito é vender. As suas funções vão gerar vendas direta ou indiretamente. Ponto final. Entende? É isso. Tem que deixar muito claro para todo mundo. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim. Porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim. Você vai agora aqui embaixo na descrição do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.